Fala aí pessoal do canal, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo e dessa vez vamos fazer a unboxing de uma locomotiva que eu comprei locomotiva que eu não sei mais se vai ser especial de 500 pode ser de 350 e de 500 pode ser outra essa locomotiva aqui é ela vem embalada no papel aqui de papelão né uma embalagem de papelão só que daí removi porque tinha dados meus mas ainda não vi a locomotiva eu até cobrir com a verdade é não cobrir ela veio coberta com com esse papel aqui papelão sei lá é e tava com fita então tirei a fita assim tá só pra deixar bonita pra fazer a unboxing da G12 que é só dei a dica agora é uma G12 só que é vocês vão saber a pintura agora e aí ah tem uns dados assim tipo muito aleatórios olha mas né é vamos abrir ela no plástico bolha não tá deixando olhar muito bem qual é mas eu já sei qual é vocês vão saber agora né que eu tirar o plástico bolha olha lá olha lá olha quem é comprei então pessoal vocês podem ver 3651 corrimão de metal uma autêntica vamos tirar aqui ah olha ela aqui G12 Fepasa fase 1 ai que linda essa máquina caramba uma das primeiras coisas que eu reparei agora aqui na câmera foi né que ela veio com uma escada quebrada isso é de menos eu posso trocar depois e essa parte aqui parece que veio quebrada também isso daqui eu vou arrumar é é só tirar cola quente e repintar ali é bem fácil de se fazer e eu consigo assim né fazer um trabalho assim tá que legal né eu vou fazer isso depois mas cara é sensacional essa locomotiva corrimão de metal e ela fepasa fase 1 a nossa locomotiva tem apenas 40 anos de idade sim não é nada sabe cara de 15 falando perto dessa é olha só cara é essa faixa branca que tem nela corrimão de metal essa parte amarela e cara é que tipo na câmera tá parecendo sei lá meio exerdiada mas ela é um azul escuro assim linda é linda essa máquina caramba bonita é muito bonita eles podem ver né é um pouco estranho assim né os truques da locomotiva né se estão achando meio achatada eles podem até reparar isso né mas eu sempre é esse critério aqui que eu uso pra ver se a locomotiva tem tem o motor que eu acho que essa tem né antes de fazer pergunta a qualquer vendedor eu uso esse tipo de visão né vejo se aqui é diferente eu analiso o tanque tem muitas coisas aí que você pode usar né pra pra diferenciar e saber o ano de cada locomotiva é olha só o truque da minha fepasa fase 3 comparada com o truque dessa fepasa fase 1 olha a diferença olha isso um é muito achatado o da fepasa fase 1 olha como que ele é ele é muito achatado e ele parece que é mais esticado do que a mais nova essa locomotiva ela não tem é a alça né que era pra engate ela só tem o pino mecânica antiga corrimão de metal e corrimão de metal eles são os originais é mas o vendedor ele tirou de uma outra locomotiva e aplicou nessa que essa daqui na verdade ela ela já tava vindo com um corrimão meio diferente é na verdade eu não sei né aqui tá ali faltando um corrimão de metal mas esses corrimões aqui parecem tá muito tempo aqui que eles tão como eles já oxidados né eles não tão mais brilhando essa locomotiva aqui eu acho o chassi muito melhor do que o das rs3 o motor também eu acho em minha opinião assim o motor que vem nela eu conheço qual é é o primeiro motor que a fratesque fez né sem ser o motor oxford dos autoramas né mas esse motor aqui ele tem tração nos dois truques né as engrenagens de baixo chão são expostas e cara essa locomotiva ela é absurdamente pesada ela é muito pesada primeiramente porque isso aqui não é um tanque tá esse detalhe aqui tá na carcaça então se eu for remover a carcaça esse detalhe sai junto mas o que tem aqui embaixo com esses dois parafusos isso aqui é metal 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 mesmo e o chassi dela além de ser isso aqui metal o chassi inteiro é de metal e ela tem pesos de metal na frente cara é então é metal gigante aqui metal aqui metal no chassi o que a locomotiva é é absurdamente pesada cara é muito pesada isso daqui é muito pesado é como vocês podem ver né qualidade em minha opinião era melhor na época é na verdade não era melhor na época era melhor específico nessa daqui né é chassi parafusado é temos dois parafusos para remover caso queiramos abrir a locomotiva eu ainda não fiz teste com ela não fiz nada mas cara é uma locomotiva assim sensacional eu tô bem feliz de ter feito essa compra eu gosto mais dessa parte da pintura da locomotiva e eu gosto desses truques eu acho legais é então agora né eu vou dar uma acelerada aí no vídeo que vai ser eu tentando abrir a nossa locomotiva para mostrar o motor para vocês que é um motor antigo bem antigo tem 40 anos de idade 40 não 35 35 vamos arrebandar para 35 essa locomotiva ela é de 85 1985 aqui está então a nossa G12 sem seus dois parafusos que seguram o chassi de metal na carcaça vocês vão achar estranho né o tanque vai continuar nela o que vai sair são esses detalhes aqui na lateral olha só olha lá olha aqui então eu acabei de olhar e estou bem feliz cara olha só está até com as lâmpadas originais as lâmpadas o que menos tem nas locomotivas geralmente elas queimam porque são lâmpadas antigas elas esquentam demais mas cara está tudo aqui olha lá está perfeita a locomotiva olha o motor o motor está limpinho não tem não tem marca de oxidação nenhuma está tudo limpinho brilhante o cara falou que ele cuidava bem ele cuidava mesmo ele tem uma coleção de G12 ele é o Henrique de Jaguariuna eu fui o primeiro e última pessoa a ver o anúncio dele no Mercado Livre então é paguei duzentos e poucos reais no seu locomotiva sei lá mas não tem cara de oxida não tem esses erros então o valor até que que fez sentido é chassi metal olha o barulho eu batendo no chassi chassi de metal a placa dela é ferro é ferro ou metal não sei mas a placa dela é toda de ferro algum mineral é alguma coisa aí mas é metálica o motor o motor é o que mais me interessa esse motor aqui é muito legal e os cardãs antigos e uma quantidade significativa é de engrenagens olha a quantidade de engrenagens que isso aqui tem e essa locomotiva é muito 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 fácil de se fazer manutenção cardãs cardãs eles só são apoiados aqui são dois buracos se você puxar eles para trás eles saem mas eles não vão sair porque o motor está encaixado então para você tirar o motor você tem que soltar esses dois parafusos lubrificação só pingar o óleo aqui acabou mas o problema é entrar sujeira aqui nas engrenagens esse motor dificilmente trava ele é um motor muito bom mas ele é muito barulhento isso é o que eu espero dele né é é isso que eu espero pelo menos dele né que ele seja barulhento quero entrar que faça barulho e é sinal que o motor é original né se você mexe muito no motor você acaba silenciando ele às vezes mas cara o motivo incrível aqui a placa dela eu não sei se esse é o número da Fratesc mas é a placa 3001 eu acho que era o código né tipo placa 3001 placa 3000 alguma coisa sei lá mas as lâmpadas cara as lâmpadas essas devem esquentar hein essas devem esquentar vamos fazer os primeiros testes então dela agora eu não vou colocar carcaça agora eu vou fazer o teste dela assim aqui está então nossa menina nos trilhos locomotiva de apenas 40 anos de idade e o que eu acho que eu vou fazer né esse teste vai ser bem importante porque eu vou ver se as luzes estão acendendo se o motor está bom nada depois eu coloco os vagões mas primeiramente eu vou deixar a câmera aqui parada assim de lado ó na locomotiva é que eu vou começar a acelerar ela aqui ó quer ver vamos ver se ela vai foi foi na primeira foi de primeira cara a locomotiva foi de primeira é um sinal muito bom por uma máquina de 40 anos de idade geralmente tipo né você tem que dar um empurrãozinho pra ela começar a andar mas ela foi de primeira peraí olha lá foi ó ó o motor girando e a máquina vai embora esses motores devem ser até melhores do que os de hoje cara não é possível vamos engatar ali no vagão olha lá engatou é mais ou menos não dá empurrãozinho aqui e agora a gente vai pro outro lado olha lá cara olha lá mecânica perfeita funcionando absurdamente bem luzes acendendo olha lá as luzes são originais nunca foram trocadas e é isso vamos desacelerar mais uma raridade para a coleção de raridades então espero que vocês tenham curtido e aí um clipe então eu fiz aí com ela com a ativa andando e até a próxima então pessoal e aí olha lá e aí e aí e aí O que é isso?